Música Música Muito feliz mesmo, muito grata Viu que Deus é bom e digno para vocês Me desejam muito feliz Nessa noite, como a gente está sendo Estar aqui, podendo mostrar Nossa alegria, podendo mostrar Nossa ato, Deus Nos damos oportunidades Muita gratidão mesmo, viu que Deus é bom e digno E aí gente Vamos pedir uma permissão aqui Eu vou tomar uma hoje, posso? Ai, eu estou muito feliz Maiara, a gente está no primeiro show da semana Ainda, você vai dar bebê hoje Ai, eu vou, olha lá Nós viemos de fusão Doze horas para chegar aqui, menino Lá para o céu Mas eu estou me perguntando que vem Gente, do Rio de Janeiro inteiro, para o chão Muito obrigada, o Rio de Janeiro Peraí que a gente fez uma comemoração E o Papi Rio de Janeiro caminhando sertanejo, hein? Mas, galera, eu te colo o negócio Só tem que acelerar Os maiores fan clubes As pessoas mais envolvidas na sua carreira Toma aqui, por isso aí A gente está ali muito especial no Rio de Janeiro Desde o começo da nossa carreira A gente é muito grande mesmo E é a primeira vez aqui na região de Papiúco Ai, eu tenho que tomar uma hoje, entende? Para o bom de vocês Aí, ó Maiara, você vai beber Você não vai me contar que eu te apronta, não, né? Muito bem Chego o barco e 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 o barco Eu também te amo, eu não vou ficar falando aqui porque o Instagram é central, se fosse o meu eu tava falando besteira, mas eu não posso. Eu também te amo, eu não posso. Eu também te amo, eu não posso. Eu também te amo, eu não posso. Sem agressão aqui, ó Sem agressão aqui, ó Sem agressão aqui, ó Sem agressão aqui, ó Amém O Zé o Mas não vira Seu coração diva O Zé o O Zé o O Zé que se vê Mas não vira Seu coração diva O Zé o O Zé o O Zé o Mas não vira Gente, eu não posso ficar conversando não Nesse Instagram não Eu gosto de falar malas da danzinha Eu amo o problema, olha, não é que é bom Eu sempre fico comigo, abra o meu dedo um grito Não quero ir com ninguém, na sua mente Você não é um contigo, não se deixa ficar chico Você passa igual que não, cuidou da gente bem Por que tudo que chorei, tudo eu lhe passei Eu sempre sozinha para o nosso fim Me deu uma garota ruim Foi você que me deixou assim Vai ter me acertar Eu tenho o meu morrinho A hora de eu buscar, não é, não é Vai ter me acertar Eu me engano no meu morrinho Na hora de eu buscar, não é, não é Vai ter me acertar Eu tenho o meu morrinho Na hora de eu buscar, não é, não é Vai ter me acertar Eu tenho o meu morrinho Na hora de eu buscar, não é, não é Vai ter me acertar Eu tenho o meu morrinho 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 Hoje você se me deixa eu a ti Vai, deixa eu entrar Eu me lembro do Amém. Oh 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 O Chifre vem, o Chifre vem, o Chifre vem Tá repreendido O Chifre vem, o Chifre vem, o Chifre vem O Chifre vem, o Chifre vem, o Chifre vem O Chifre vem, o Chifre vem, o Chifre vem O Chifre vem, o Chifre vem, o Chifre vem Primeiro tem que vir um varão, né? Depois do Chico, mas aí não fiz. Você que iria, cabe a você vir, o chico, mas aí não fiz. Daí, daí, daí. Você que iria, se sujece o seu pai, meu nome é meu. Daí, daí, daí. Daí, daí. Você queria ter muitas vezes no caixão e na roca do fogo E aí, caí, me trairia de novo Você queria ter muitas vezes no caixão e na roca do fogo E aí, caí. E nós temos o nosso braço, que estamos fazendo para nós, que estamos fazendo para nós, que estamos fazendo para nós, que estamos fazendo para nós. E nós temos o nosso braço, que estamos fazendo para nós.